Beleza pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui, hoje Pedinho rápido aí, só mostrando a sequência desse acoplador Alguns amigos perguntaram, né Leonel e aquele acoplador que você estava montando? Pessoal, durante os intervalos aí, entre um serviço e outro, a gente está dando sequência assim Praticamente ele já está bem encaminhado Falta só algum ajuste fino aí, questão das bobinas Ele é multibanda, né? Vocês vão notar ali, ó Conforme eu vou mudando aqui, ó A curva do analisador, como é que vai Vai voltando, tá vendo? No analisador a gente já consegue tirar um Resultado bem legal, ó Ele está em 28.400 1.02 Voltando um aqui 21.000 1.05 Volta mais um Ele está em 15.000 1.02 Que é a estacionária, tá? Volta mais um 10.000 1.03 A estacionária Volta mais um Aqui, pessoal, ele está marcando 5 5, 6 Ah, mas dá para a gente fazer um ajuste fino aqui Vocês notaram que eu nem toquei nos variáveis, né? Dá para a gente sintonizar aqui os 40 metros Fazendo um ajuste fino aqui E aí, vem trazendo ele para cá, ó 7.600 7.100 1.05 7.500 Se eu jogar mais um aqui Aí ele vai lá perto de 1.8, né? Conforme eu for ajustando aqui, ó Olha lá, 1.3 Consigo jogar aqui, ó 2, 2, 3 Mega, né? Olha lá, 3. 3.7 Que é por volta dos 80 metros, né? Olha lá, 4 Mega 3.7 Mas O resultado dele está ficando bem bacana Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, pessoal Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma carga, né? Para fazer o teste aqui, mostrar para vocês Deixa eu destravar aqui Aqui a parte das bobinas Eu ainda coloquei esses acrílicos Depois eu vou pôr uma resina É que eu estou achando primeiro os tapes da bobina Depois eu passo uma resina aqui para travar O cabeamento já pronto Parte do sensor já Todo montado, aferido Os variáveis O eixo, né? As chaves seletoras Aqui a chave de onda As variáveis Aqui é Média até 300 Média até 1 kW Aqui é AWG E aqui é PEP Para medir a potência de pico Está ficando bem legal Ainda tem mais alguns detalhes Para estar finalizando aqui Mas é só uma Um vidinho aí Para mostrar o andamento do projeto, né, pessoal? O pessoal aí perguntou Olha aquele acoplador lá A gente quer ver ele funcionando E tal A gente vai fazer depois aí Um vidinho ligando ele na No rádio, né? Colocar uma antena Nem que for uma carga mesmo Algumas bandas eu consigo até acoplar Eu tenho uma 5 oitavo aqui Algumas bandas eu consigo até acoplar Na 5 oitavo Ficou bem legal, né, pessoal? Tá Deixa eu ver se eu acho uma fonte aqui Para mostrar Ele tem iluminação Eu coloquei a iluminação aqui Aqui eu peguei a fonte, ó Vou conectar aqui Vou mostrar para vocês Iluminação por lâmpada Para ele ficar aquele estilo vintage, né? Igual aqui os botões aqui de baquelite Com tampa de alumínio Aquele iluminação, ó Bem bonito, bem bacana Atrás eu já coloquei aqui A etiqueta Rádio, antena Show de bola Então tá aí, pessoal Uma prévia Depois a gente vai estar gravando Um vídeo mais detalhado Só para O pessoal ali que mandou mensagem, né? Para os amigos aí Verem como é que está o andamento, hein? Tá ficando show de bola Tá ok, pessoal? Então tá aí Faço o convite para você Que ainda não é inscrito Se inscrever em nosso canal Acompanhar esse E mais outros projetos aí Que estão em andamento Tá jóia? Um grande abraço para todo mundo aí Que Deus abençoe Espero vocês no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto